Fala galera, sargento rock1967 e continuando a nossa sequência de itens que chegaram para teste, tá aí ó, eu recebi de novo um A40 só que dessa vez com um mixamp M80, já fiz aquele do TR, tá aqui debaixo o áudio, tá? Então a gente vai tentar fazer isso aqui, vou fazer um unboxing agora e depois na continuação eu vou dar a minha opinião, a caixa para variar é uma caixa muito bem feita, tá? É uma caixa muito bem feita pela própria marca, tirar aquela cantinho de marca ali para vocês não ficarem olhando para aquilo, e aqui está ele que eu abri de cabeça para baixo, e aqui está ele, o mix, o mouse, muito bem feito ó, você guarda o cabo num local todo separadinho, tá vendo aqui, ele vem aqui o cabo, o manual está aqui embaixo, vocês já sabem que é um equipamento exclusivo de Xbox, por que que é exclusivo de Xbox, sargento? Porque ele tem um encaixe para o controle do Xbox, tá? Você já encaixa ele aqui, já encaixa aqui o mouse, esse cabo extra caso você queira usar ele em um aparelho de som, tá? Você encaixa no headset e usa no telefone, usa em outro aparelho qualquer que você esteja usando, aqui vocês estão vendo ó, tem voz, gaming, aqui você tem as equalizações que o controle deve ter, e aqui você tem o botão de mudo para funcionar, ele encaixa no controle, essas semanas agora eu vou estar jogando duas semanas aí com ele, enquanto eu testo, e testo aqueles mouses que eu recebi no mesmo lote de teste, e aqui está o A40, que é igual àquele outro A40 que a gente usou do outro teste, tá? Igualzinho, está aqui com o mouse, e esse aqui já veio com o microfone conectado, tá? E aqui tem um encaixe do áudio, do áudio do headset de uso, tá? Esse aqui é um mouse que já deve ter passado por alguém, alguém já testou ele, mas chegou agora para mim testar, e eu vou testá-lo com muito amor, dedicação, carinho, que eu vou testar essa criança, com muito carinho, para a Astro, para a Logitech. Valeu? Bom, vocês já sabem, né? Minha opinião vai estar aqui na continuação do vídeo, do unboxing, e a gente se vê mais tarde. Valeu, fui! Fala galera, novamente aqui, agora para fazer o fechamento desse unboxing que vocês acabaram de assistir, né? Óbvio. E eu vou dar minha opinião sobre esse fone, e eu estou aqui mostrando o controle dele, porque tem algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês, tá? O microfone, como vocês sabem, de todos eles, são encaixados na lateral, vou tirar, ele não está funcionando como um áudio, tá? Eles são encaixados aqui, toda essa parte é magnética. Então, se você botou o dedinho aqui, ó, você vê que ela fez um clack, tá? Você tira o fone, o microfone, e ela solta, olha. Olha como é que ela encaixa facilmente, ó. Está encaixado, tá? Então, você pode tirar ele de um lado, virar, tá? E você vai reparar aqui, ó, ele tem o contato do headset, do microfone do outro lado. Então, esse é o fone A40, mas o fone A40 a gente já tinha visto, tá? No outro, na outra, no outro review que eu fiz. Eu botei essa espuminha, porque eu detesto aquele barulho do puço-pouço. Então, eles são muito sensíveis, esses microfones, tem uma capacidade de microfone muito boa, então eu tirei. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Ele tem pré-ajustado aqui, ó, vocês vão ver que vai acender no meio, na direita, e agora aqui na esquerda, são três níveis, tá? De... São três pré-instalados, três equalizações pré-instaladas. E aí você pode usar a pré, essas pré, essas pré-equalizações como você quiser, como te agradar mais no game, ou na música, ou como você estiver assistindo. Vocês vão reparar também, ó, que esse LED ali em cima, ó, ele desliza para a voz, eu quero fazer isso, mas eu vou ter que fazer, dar uma volta com a mão aqui, e para a game, tá? Equilibrando, sempre você pode trazer para o meio, e deixar ele aí, tanto equilibrado para a voz, ou para a... Você vai reparar que aqui, ele tem um botão de mudo, que ele trava o microfone, e outra, ele tem o ajuste de giro, tá? É um dial, e ajusta o volume do áudio. Ele não está fazendo nada, porque ele está com o áudio fora, agora ele fez, tá? Ele estava sem áudio, e aí, obviamente, ele não está produzindo áudio, não estava produzindo áudio, e aí não estava rodando, não estava mostrando para vocês, mas aí está os ajustes de volume dele, é tudo bem visual para você fazer. Bom, esse é o A40, tá? Com o Mixiamp 80, tá? Com esse Mixiamp, que é um encaixado, para colocar no controle, é uma versão mais barata de Mixiamp, né? E eu vou dizer para vocês, não decepcionou em nada, o único problema que eu tive com ele, foi que ele fazia um encheado muito ruim, às vezes, quando eu estava carregando o controle, como ele está aqui agora, ligado no PC, é com esse cabo, que está aqui, esse cabo aqui, e às vezes, quando eu estava usando ele, com o cabo, ele fazia um encheado, no controle, mas eu creio que deva ser uma sensibilidade, ou uma incompatibilidade, mais provável, uma incompatibilidade dos dois, mas fora isso, ótimo fone, uma ótima qualidade de som, obviamente, não é, tá? com o Mixiamp Pro, o Mixiamp Pro, aquele que eu testei no outro vídeo, no vídeo anterior, naquele review anterior da Logitech, que mandou para a gente, o Astro, porque aquele é com som digital, uma entrada de áudio digital, então, ele tem uma qualidade de som muito superior, ó, mas esse fone, realmente, não deixa nada a desejar, ele, para variar, vou pegar ele aqui, novamente, para mostrar para vocês, ele é um ótimo, um ótimo fone, ele é totalmente acolchoado, tá? Bem macio, ele é bem gostoso de você usar, ele é bem flexível, olha, não cansa na cabeça, embora ele pareça um pouco pesado, ele encaixa muito bem, ele não faz pressão, ele não é aquele fone que faz aquela pressão aqui, ele não pesa na cabeça, é muito bom de usar, eu recomendo demais a linha Astro, como fones de ouvido, e eu estou bastante satisfeito, com esses dois headsets, e a única coisa que eu tenho de dizer, de ruim, dessa linha, é que eu tenho que devolver todos eles, porque eles estão aqui só para testes, e isso me deixa muito triste, porém, ótimo headset, vocês já viram um box, estão vendo agora a minha opinião final, eu tenho que devolvê-los, e vou devolvê-los amanhã, ok? Então, essa é, eu vou fazer agora um vídeo, para vocês verem, acompanhem os vídeos, dos outros reviews, dos equipamentos que estão aqui em casa, agora dos dois mouts, ok? Eu estou indo nessa, valeu, obrigado, eu fui!